Já que sou brasileiro Já que sou brasileiro Comprasse, pagasse Me diz quanto foi Ah, me diz quanto foi Dica de amor Força Comprasse, pagasse Me diz quanto foi Me diz quanto foi Já que sou brasileiro Do tempero, do batuco, do truque Do picadeiro, do pandeiro e do repique Do pique, do funk, rock Do toque, da platinela Do samba, na passarela Dessa alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da panguela Alma brasileira Despegando da ladeira Na zoeira da panguela Eu disse já que sou brasileiro Do tempero, do batuco, do truque Do picadeiro, do pandeiro Do repique, do pique, do funk, rock Do toque, da platinela Do samba, na passarela Obrigado.